Hoje viemos conferir como foi a cerimônia de encerramento do programa Startup SP Piracicaba e saber um pouco mais sobre esse programa. Bom, nós temos dentro do estado de São Paulo e dentro de todo o país vários programas de apoio às startups. Aqui em São Paulo nós temos esse programa chamado Startup SP. Então são várias regionais que tem vocação para inovação e que trabalham apoiando várias startups em vários setores. Aqui em Piracicaba nós temos a única regional que trabalha com a vocação aqui da região que é trabalhar com agronegócio. Então isso se destaca, a gente tem um público-alvo menor para a gente trabalhar com as startups mas depois desse grupo formado a gente ganha velocidade e é muito melhor para se trabalhar quando a gente foca num grupo que é extremamente eficiente no que faz e dessa regional aqui de Piracicaba a gente vem surgindo várias tecnologias. É importante para a Universidade de São Paulo, por intermédio da Exalc, participar desse momento importante que é a valorização da inovação e do empreendedorismo. É importante que os profissionais do futuro tenham em mente de que é importante gerar riqueza através do conhecimento. Em outras palavras, acho que a grande missão dos profissionais egressos dessa instituição é de transformar conhecimento e riqueza para o bem comum. Nós somos a startup que foca no compartilhamento de experiências, a rede social do agronegócio e o programa Startup SP do SEBRAE nos ajudou muito na concepção do modelo de negócio nos tornando bem mais maduros hoje em conversar com empresas, com potenciais clientes. Antigamente, quando nós começamos o programa, era um desejo de ser uma startup. Hoje, nós somos uma startup com um plano de negócio definido. E outra coisa que o SEBRAE trouxe bastante para a gente foram as conexões, as pessoas certas para a gente ganhar tempo no nosso caminho. E muita coisa também que o SEBRAE trouxe não só para mim, mas para as outras startups, é que nós somos o dono da nossa trilha. Eles só empoderaram, deram poder para a gente fazer o nosso caminho. Então, o SEBRAE foi muito positivo no desenvolvimento da Uagro. O Brasil está passando por um momento de transição, um momento em que está ficando cada vez mais claro que o empreendedorismo é o que move o país. E não são as commodities, e não são os recursos naturais, que eles chamam de riqueza. Eu acho que é qualquer coisa, menos riqueza, porque a riqueza vem de quando tem um empreendedor ali que transforma aquela matéria-prima e consegue capturar valor em cima disso. Então, no momento atual, o Brasil está se descobrindo de novo uma nação empreendedora, uma nação que vai muito além do assistencialismo, que vai muito além dos serviços públicos, que vai muito além dos direitos que a população adora dizer que tem, mas que acabou percebendo que é o empreendedor que, na verdade, roda, que faz essa roda toda girar, esse mecanismo todo girar. Então, ele está se redescobrindo. E a função do SEBRAE é essencial para isso. É um dos maiores incentivadores do empreendedorismo, que é, na verdade, a única coisa que vai conseguir impulsionar o Brasil para o futuro. Olha, o Agtech Day, denominação que Piracicaba recebeu, por conta de todo o seu ecossistema, grandes empresas participantes nesse movimento do agronegócio, se fez nos últimos dois anos com esse rótulo, parecido com o Vale do Silício, na Califórnia, né? E nós entendemos também que todo esse movimento, esses parceiros, cada um estava fazendo algum tipo de ação voltada para as startups, para a inovação, para a melhoria dessas soluções para o campo de uma maneira geral. E o SEBRAE vem com uma proposta, então, para validar essas soluções junto ao mercado de atuação. Então, a importância desse programa, o Startup SP, e aqui nós chamamos de Startup SP Agro Piracicaba, ele vem, então, para contemplar essa lacuna, ou seja, a validação das soluções que as startups propõem para o mercado do agronegócio. O grande diferencial é mais a parte prática que tem sido passada para a gente, de ter contato com empresas parceiras, ter contato com outras startups, é muito enriquecedor esse tipo de contato de empresas que estão começando e estão colocando tecnologia no mesmo mercado. Então, eu acho que é o grande diferencial desse programa que mais enriqueceu a nossa experiência aqui no SEBRAE.